Música Damos início a mais um programa Anatomia do Poder que vai ao lar dos brasileiros, todos os estados do Brasil, sempre para discutirmos o poder através daqueles que detêm o poder. Teremos hoje, para discutir, conversar, entrevistar, analisar um dos segmentos que é muito pouco conhecido por parte da população brasileira, apesar de toda a sua relevância, na medida que o que se conhece é mais manchete de jornais sobre acontecimentos, mas nunca sobre o que é realmente a estrutura da Polícia Militar. Tenho como convidado o capitão da Polícia Militar de São Paulo, o doutor Fábio Veiga, que no momento está como assessor jurídico na Secretaria Nacional de Segurança Pública, em Brasília, cujo diretor-geral, cujo secretário é o general de Exército Guilherme Teófilo. Não só conheço o general de Exército, que é um dos brilhantes generais dos nossos oficiais militares, como também o capitão Fábio, que há muito tempo temos uma bela relação, até porque a sua esposa começou a sua advocacia no meu escritório e hoje está como secretária e assessora do deputado Vitor Hugo lá no Congresso Nacional. Como assessor jurídico, Fábio Veiga, assessora uma secretaria extremamente importante, que é a Nacional de Segurança. Nós vamos falar hoje, para que os nossos telespectadores conheçam, não só sobre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que me parece algo extremamente importante, que coordena a segurança pública de todos os estados do Brasil, sendo um controle lá em Brasília, mas também sobre a Polícia Militar de São Paulo, em que Fábio, que é inclusive mestre em Ciências Policiais na Academia do Barro Branco, e que conhece bem, porque exerceu, antes de ser assessor jurídico em Brasília, plenamente os seus cargos, as suas funções como oficial da Polícia Militar de São Paulo. Falaremos também sobre a Polícia Militar de São Paulo. Meu caríssimo Fábio, meu amigo Fábio, eu queria já começar perguntando, já que você foi para Brasília, deixando São Paulo, e assessor de uma secretaria extremamente relevante, passado dei palestras com quem era o secretário nacional, mais da área dos delegados de Polícia Federal, e sei da importância desse trabalho conjunto das diversas secretarias de segurança dos estados, coordenado lá em Brasília. Quero que você falasse para o nosso telespectador um pouco do que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública e como é que você está trabalhando em Brasília, um general que eu respeito muito, admiro muito, que é o Guilherme Teófila. Verdade. Primeiramente, doutor Ives, muito obrigado pela presença, pelo privilégio de o senhor proporcionar minha presença num programa tão renomado. O senhor que é um jurista tão admirado, eu particularmente tenho um carinho especial pelo senhor, por todos os motivos que o senhor falou na abertura. Minha esposa começou a vida dela aqui, advogada com o senhor, os primeiros ensinamentos, os primeiros passos. Então, eu sou suspeito para falar da minha admiração do senhor. Muito obrigado. Enquanto jurista, enquanto cidadão, na acepção verdadeira da palavra, enquanto pai, enquanto marido, eu sei o quanto o senhor representa. É um exemplo para mim. Não, 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 não. Mas somos bons amigos, aliás, os dois casais. Minha mulher e eu em relação a vocês e você e a Cíntia. A minha ida para o Ministério da Justiça, na verdade, era algo que eu almejava, eu já havia planejado, fui construindo um currículo acadêmico nesse sentido, com algumas pós-graduação, inclusive, recentemente, onde o senhor é professor emérito também, na EBRAD, na Escola Brasileira de Direito, né? Exatamente. Estou concluindo a terceira pós-graduação. Bom dia, que bom. No INSPER, recentemente, eu concluí mais dois cursos também, no Instituto nosso aqui. E eu fui construindo esse currículo, chegou o momento de um processo seletivo, fui selecionado, passei por algumas outras etapas, tive todo o apoio do Comando Geral da Polícia em me liberar, em me ceder, e tive a grata satisfação de poder ter essa experiência nova junto ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério que teve uma fusão recente, desde a gestão do nosso presidente, da nova gestão, onde o Ministério da Justiça foi unificado junto com o Ministério da Justiça. Como o senhor disse, é um ministério de extrema importância, é uma pasta de extrema relevância, com assuntos pungentes e mais sensíveis. O Ministério da Justiça hoje, à frente nós temos o ministro Sérgio Moro, que também dispensa comentários. Eu falo como cidadão, né? Dispensa qualquer comentário, é um exemplo para a gente de dedicação, de trabalho. O general Guilherme Teófilo é um oficial de ponta do Exército Brasileiro, que também foi aluno do senhor, como quase todos os oficiais generais que hoje estão à frente dessa renomada instituição do Exército Brasileiro, do qual a gente também admira muito e tem muita consideração e se espelha bastante também. E o Ministério da Justiça hoje, ele existe no portfólio de projetos, na carteira de projetos estratégicos da Secretaria também Nacional de Segurança Pública, colocando em funcionamento o Plano Nacional de Segurança Pública, que é recente, do SUSP também, de uma nova cartilha de projetos estratégicos. Nós temos sete grandes eixos hoje, que o Ministério da Justiça vem conduzindo, paralelamente a outros grandes projetos. Então, eu cito alguns, por exemplo, o programa de enfrentamento à criminalidade violenta, que é um projeto que a Senasp brilhantemente vem conduzindo, em cinco estados, num primeiro momento, que foram eleitos em razão da necessidade dos indicadores criminais um pouco mais elevados. Então, por meio das plataformas de consulta, das plataformas inteligentes de monitoramento desses dados, hoje, esse programa de enfrentamento à criminalidade violenta, ele é desenvolvido no Paraná, em Ananindeua, no Pará, Goiás, Espírito Santo, são cinco cidades que foram homenageadas com esse grande projeto. Fora o programa, esse projeto, esse eixo de enfrentamento à criminalidade violenta, nós temos o programa de valorização dos policiais militares, um pró-vida, que ele também congrega a preocupação com o recurso ser humano, dentro da Senasp, como um todo. Quando eu falo Senasp, eu falo dos 27 estados. Todos eles são representados na figura do nosso general Guilherme Teófilo, que tem um staff, uma equipe extremamente qualificada, com delegados, com oficiais generais, com oficiais do Exército Brasileiro, com policiais federais, com policiais militares. E eu sou um policial dentro dessa engrenagem. Então, nós temos esses dois eixos, temos o enfrentamento e policiamento nas fronteiras, que é um grande desafio para a Senasp também como um todo, e até para o próprio Ministério da Justiça, porque hoje nós sabemos que a grande parte do tráfico de drogas e do tráfico de armas, ele se dá pela entrada terrestre também, pelas fronteiras, não só a parte fluvial, mas principalmente pelas estradas e rodovias. Temos o emprego da Força Nacional, que hoje é comandada pelo Coronel Aginaldo, que é um profissional extremamente competente também, rendo aqui minhas homenagens ao Coronel Aginaldo, é o diretor da Força Nacional, que é um programa também, um emprego da Força Nacional dentro dessas cidades com maior necessidade de uma segurança mais eficiente. Então, eu citei quatro de sete grandes projetos. Agora, Fábio, o dado interessante é como nós tivemos um aperfeiçoamento técnico cada vez maior de todas essas escolas de formação. Eu leciono, falou sobre o general Guilherme Teófilo, na Escola de Comandos do Estado do Moral do Exército há 30 anos, exatamente no curso. O próprio curso criado pela Escola de Comandos do Estado do Moral do Exército foi um curso criado para essa integração dos militares com a sociedade brasileira, porque eles ficam, aqueles coronéis, que no fim do curso serão indicados para generais, estudando exclusivamente problemas brasileiros e internacionais, não mais artes marciais. Se nós analisarmos hoje a preparação, tanto na Polícia Militar, quanto nas Forças Armadas, Aeronáutica, Escola da Guerra Naval, Marinha, nós vamos à preparação. Então, hoje, os nossos militares, e você é um deles na área da segurança pública, que, senhores telespectadores, há uma diferença na Constituição entre a função das Forças Armadas, que é proteger a pátria, cuidar de garantir as instituições e repor a lei à ordem, se houver conflito entre poderes, e das polícias de segurança pública, Polícia Militar, que têm uma função exclusiva de manter a segurança interna da população. São duas funções diferentes e que se complementam de uma forma admirável. E essa é a razão pela qual a Secretaria Nacional de Segurança ora teve civis como delegados, ora militares, porque coordena a segurança e que, se houver um estado de defesa, um estado de sítio, alguma conturbação, os trabalhos são conjuntos entre as Forças Armadas e a Polícia Militar. Então, esse papel que o Fábio hoje está exercendo de assessor jurídico, ele tem essa vantagem, além de ser militar, ser advogado também, ter formado no curso de Direito, não pode advogar, evidentemente, mas tem a formação jurídica de poder auxiliar o Brasil nessa assessoria admirável que tem feito. Nós, senhores telespectadores, vamos agora para os nossos comerciais e daí vamos falar sobre algo que me parece muito importante, que é a segurança interna, Fábio. E você vai falar sobre a Polícia Militar de São Paulo no segundo bloco desse programa. Legenda Adriana Zanotto